O que é o CV que é utilizado para medir potência? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre uma unidade de potência que vemos praticamente todos os dias. Você aí que gosta de review de carros no YouTube, certamente já se deparou com o termo CV, mas afinal de contas, o que é CV? E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixe seu like e ativar o sininho. E com isso, você vai fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Então vamos apertar o acelerador desse vídeo e descobrir o que é esse tal de CV. O termo CV é uma abreviação de cavalo-vapor, uma unidade de medida de potência. O cavalo-vapor é uma unidade de potência antiga que ainda é utilizada em alguns países, especialmente na Europa, embora tenha sido amplamente substituída pelo Sistema Internacional de Unidades, que utiliza o Watt como unidade de potência. Em termos gerais, a potência é a taxa na qual o trabalho é realizado ou a energia é transferida. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de potência é o Watt, que representa 1 Joule por segundo. No entanto, em alguns países e setores específicos, como a indústria automotiva, a unidade de cavalo-vapor ainda é utilizada. O cavalo-vapor é uma unidade de potência que remonta aos tempos em que as pessoas utilizavam cavalos para fazer trabalho físico, como puxar carroças ou girar moinho. A ideia era encontrar uma forma de medir a potência de um motor em comparação com a força de trabalho de um cavalo. Tá, mas quando que o CV surgiu e qual a história por trás dessa unidade? A unidade de medida de potência chamada cavalo-vapor tem uma história interessante que remonta ao século XVIII. Ela foi desenvolvida por James Watt, um engenheiro escocês que aperfeiçoou a máquina a vapor. Na época, o uso de cavalos como fonte de força era comum, especialmente para atividades como transporte e trabalho agrícola. James Watt estava buscando uma forma de comparar a potência dos motores a vapor que ele estava desenvolvendo com a potência dos cavalos. Para realizar essa comparação, Watt realizou uma série de experimentos para determinar a quantidade de trabalho que um cavalo poderia realizar em um determinado tempo. Ele observou que um cavalo comum era capaz de realizar um trabalho médio de levantar 550 libras numa altura de um pé em um intervalo de um segundo. Com base nesses resultados, ele estabeleceu uma unidade de medida, onde o cavalo-vapor seria a potência necessária para realizar esse trabalho. Só que esse cavalo-vapor não era necessariamente o cavalo-vapor que conhecemos, mas sim o horsepower, tendo como sua unidade o HP. Perceba que as unidades utilizadas para definir um HP foram libras, pés e segundos, e isso é importante para entender a definição de HP. Watt chegou à conclusão de que um horsepower era o equivalente a 745,69 watts. Essa medida foi adotada como uma forma de comparar a potência dos motores a vapor com a potência dos cavalos, já que a utilização de cavalos era uma referência comum naquela época. Mais tarde, os franceses desenvolveram sua própria unidade de medida, chamada de cheval-vapor, tendo como sua unidade o CV. Traduzindo essa unidade de medida, ela também significa cavalo-vapor, só que utilizaria outras unidades para sua definição. Um CV seria a quantidade de trabalho que um cavalo-vapor levantaria um peso de 75 kg-força na altura de 1 metro no intervalo de 1 segundo. Com isso, chegaram à conclusão que um cavalo-vapor seria o equivalente a 735,49 watts de potência. Ou seja, um HP é igual a 745,69 watts e um cavalo-vapor é igual a 735,49 watts. E essa diferença se dá basicamente por causa das unidades utilizadas para sua definição. Ao longo dos anos, essa unidade foi refinada e padronizada em diferentes países. Em alguns lugares, o CV é conhecido como ferra desterker, na Alemanha, ou cavalo-vapor, na Itália. E por que utilizamos a unidade de CV para os carros e não o kilowatt? A utilização da unidade de CV para descrever a potência dos motores de carros é mais comum em certos países, especialmente na Europa, e tem raízes históricas e culturais. Alguns países e regiões têm regulamentações e padrões específicos que exigem ou recomendam o uso do CV como unidade de medida para a potência dos motores dos carros. Isso pode ser resultado de convenções locais ou de uma preferência por manter a consistência com sistemas de registro de veículos mais antigos. O uso do CV pode ser mais familiar para os consumidores em certos países, pois eles estão acostumados a pensar e falar sobre a potência dos motores em termos de CV. Isso porque as marcas automotivas, tradicionalmente, divulgavam a potência dos seus veículos dessa forma. No entanto, é importante notar que muitos países estão gradualmente adotando o sistema internacional de unidades e o uso de kilowatt como a medida padrão de potência para carros. Por exemplo, na União Europeia, a regulamentação exige que a potência dos motores seja divulgada em kilowatt e muitos fabricantes agora indicam a potência tanto em CV quanto em kilowatt. E já estamos vendo essa unidade do sistema internacional chegando aos poucos aqui no Brasil. Com a chegada dos carros elétricos, muitos fabricantes têm divulgado a potência de seus veículos em CV, mas também em kilowatt, iniciando a padronização da unidade de potência com o sistema SI. E aí, sabia o motivo de usarmos o CV? Qual é a potência do seu carro? E qual seria a potência do seu carro dos sonhos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, mães da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.